Márcia! 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 O ministro da Justiça A Zetel Zevone Vieira Hateten, jornalista C.C. Alvo Valei criminaliza a defamação. Também a jornalista Maxei transmite informação no Sifonte Cira. A Zetel Zevone Vieira Hateten, jornalista C.C. Alvo Valei criminaliza a defamação. Além da sua associação jornalista, Timor-Leste temos dado panfleto que a Zetel Zevone não se torna a defamação. A Zetel Zevone Vieira Hateten, jornalista C.C. Alvo Valei criminaliza a defamação. Almira dos Santos e Zayme dos Santos dizem amém.